O homem perde mais de dois mil reais em assalto no centro da cidade. A vítima é um corretor de imóveis de 66 anos. O assaltante, que estava em uma motocicleta com a mulher, também levou vários documentos de clientes da vítima. A Lenilda Cavalcante, nossa repórter, tem uns detalhes. Cadê a Lenilda no monitor? Lenilda. Exatamente isso, Edivaldo Souza. O crime contra o patrimônio vem acontecendo de forma significativa, infelizmente. Para você ter uma ideia, na última sexta-feira, por volta do meio-dia, o tempo estava exatamente assim, muito sol. O corretor de imóveis de nome Francisco Matias de Paula, de 66 anos de idade, ele caminhava aqui, exatamente na rua Marechal Deodoro. Ele estacionou o carro dele bem próximo aonde está aquele estacionado. Aí ele caminhou por aquela calçada, atravessou aqui a faixa de pedestre, e quando ele se dirigia ao banco, exatamente nesse ponto ele recebeu uma ordem de para, ele parou e em seguida o anúncio de um assalto. Em plena luz do dia, um homem armado de revolta anunciou o assalto, mandou que ele entregasse todo o dinheiro, ele tentou argumentar com o assaltante que não tinha dinheiro, mas mesmo assim o assaltante sabia que alguma quantidade ele levava. Ele estava com uma pasta, essa pasta foi levada também, e o assaltante levou R$ 2.300. Detalhe, isso aconteceu, o Emerson vai mostrar agora, vou aqui um pouco no meio da rua, nós estamos a menos de 50 metros do quartel-geral da polícia militar, exatamente nesse ponto, a menos de 5 metros tem uma câmera do sistema de segurança, mas que infelizmente não está funcionando, e sem contar que meio dia é um tráfico intenso. E na sexta-feira, quando tudo estava funcionando, então, mas nada disso foi suficiente para intimidar a ação do criminoso. E o resultado é que o Sr. Francisco ficou sem o dinheiro, ficou sem a pasta com os documentos, inclusive muitos documentos de clientes. Muitos documentos de clientes, uma pasta preta, com vários documentos em torno de quase R$ 150 mil em documentação. documentos de um cliente da Caixa, de dois clientes da Caixa, inclusive um dos documentos até de uma pessoa da Segurança Pública, também estava dentro da pasta, documentos da minha filha, e demais documentos, documentos de muita importância. E o dinheiro para mim não é nada, o importante é eu estar vivo, e o importante é a pasta, ver se eu consigo a pasta, e eu quero pedir encarecidamente às pessoas, se por acaso estiver encontrado, ligar no telefone 9975-4700, que eu compenso a pessoa se por acaso achar. O homem apontou a arma? O quê? Ele estava com duas armas, dois revólveres apontou um para mim, e o outro na cintura. E o rapaz estava ao lado, eu me dei a vontade, olhando para pegar o revólver dele, e o senhor gritou para mim, não faça isso, entregue a pasta, entregue a pasta, e assim eu fiz. E fiquei sem ação, sem poder fazer nada. E tinha uma mulher numa moto esperando esse... A mulher estava na moto, na esquina, a moto funcionando, ela em cima da moto, esperando o marginal chegar e entrar, e assim ele fez. Eu corri, mas o outro rapaz estava ao meu lado, corremos até próximo da moto, ele fez só botar o revólver entre a mulher e ele, e a parte foi embora e acabou, e a polícia veio chegar quase meia hora depois.